O meu pai era um bom, era um grande pescador E quando pescava no Rio Longão, a crocodilo veio e comeu A minha mãe era tão boa, era uma dona soridente Atrás dela tinha uma amiga, peticeira que lhe petizou Os meus filhos eram bons, eu já tinha orgulho Vizinhos da zona não estavam a gostar, dos meus filhos mataram Eu tenho caros, caros, caros luxos Se a minha mãe estivesse viva, nos meus caros subiria Eu tenho casa, com tantas mobilias Se os meus filhos estivessem vivos, na minha casa dormiriam Riqueza, tenho família, não tenho dinheiro, vou gastar e conter Caros tenho papá faleceu, inga o voto pili conter Vida se família, não anima vai 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 Não anima Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL